O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai ver como se modela uma bola de vôlei de praia bem ligeira. O fininho saca essa, pô. Bem, eu vou mostrar pra vocês como se faz uma bola de vôlei num tutorial que eu mesmo fiz há tempos atrás, ok? Então tem uma série de regrinhas básicas aqui que a gente precisa seguir mas que rapidamente a gente consegue como resultado essa bolinha aqui, ok? Vamos a ela. A gente começa com um box com a qual eu vou dar 22 22 e 22 que é o tamanho oficial de uma bola de vôlei, ok? E também vou colocar o pivô no centro e posicionar o meu objeto no eixo aqui, ok? Então temos lá. O que nós precisamos fazer? Dar um convert to editable poly e nós vamos fazer o seguinte nós vamos, como explicado aqui nós vamos selecionar algumas partes para detachar, ok? Tô com o meu control ativado pra clicar nessas três nesses três polígonos e vou vir aqui na ferramenta detach dar um detach to element farei a mesma coisa aqui e vou ter que fazer isso aqui 18 vezes, ok? Tomando cuidado que eu faça na mesma direção pra que eu não tenha problemas com a minha bolinha mais tarde, ok? Geralmente é uma surpresa quando a gente acaba Vejam, se eu estou com esta posição a próxima deverá ser nesta posição vamos dar um alt w magnificar aqui que a gente enxergue melhor o que estamos fazendo Vejam a próxima então será aqui e nesta mesma direção Ok detach, ok todos com detach to element Vejam esta é a hora que a gente se perde e se perdendo o ideal é vir aqui no element e checar quais são os elementos que sobraram tá vendo? portanto eu tenho que vir aqui e continuar o meu detach vamos lá damos a volta aqui detach detach na verdade é bem repetitivo o processo mais uma vez sinalizado nós temos o nosso polígono pronto pra receber os meus modificadores ok? bem qual seria o próximo passo aqui? vamos aplicar o modificador turbo smooth que dá três interações aqui, ok? e por último o modificador verify e pronto temos lá a nossa bolinha feito isso o próximo passo é dar um novo edit poly e com poligon veja eu vou selecionar todos os meus poligons e aplicar o modificador bivio esse modificador 0,1 e menos 0,1 prestou aqui está a minha bolinha a próxima coisa vejam continuando aqui é selecionar segundo esse desenho aqui IDs diferentes pra modificar as cores dos meus gomos ok? então vamos lá vejam element e element esses elementos esse e esse ok? a esses elementos eu vou dar um ID de 1 por exemplo a esses elementos aqui os centrais eu vou dar um ID de 2 e eu fiz algum erro aqui que eu vou ver apenas quando texturizar o meu objeto como a gente ainda não viu texturas eu vou fazer apenas uma prévia aqui do que a gente vai precisar fazer que é o seguinte escolher o multi sub object tanto faz aqui porque eu ainda não tenho dar um set number em 3 ok? e eu tenho vejam um material que eu posso simplesmente criar um segundo material aqui standard e um terceiro material standard ok? no caso aqui poderia diferenciá-las por cor eu ainda não estou usando as cores oficiais e nem sei se essa vai ser a ordem correta ok? depois nós vamos falar sobre textura e especificamente nesse momento vejam o que aconteceu o objeto por enquanto só tem azuis e azuis no lugar errado ok? vamos olhar aqui as cores para a gente poder reproduzir esses valores 34255255 vejam 34 ok o outro 5255 5255 ok? e o meu branco branco ok? vejam que isso aqui está nesse lugar eu posso dar um swap opa está começando a melhorar e nem todos os meus objetos aqui são de cor azul ou seja parte disso vai precisar ter amarelo que parte é essa? vamos ver vejam que eu me enganei geral quem tem amarelo aqui swap é esse aqui e algumas figuras são brancas então vamos selecionar duas dessas figuras e duas dessas figuras terão um ID de 3 vejam está feita a nossa bolinha vamos dar um render quando chegarmos em textura eu vou retomar essa bolinha aqui para a gente falar um pouco mais sobre esses IDs e sobre como que a gente pode dar um pouco de rugosidade a ela ok? por enquanto no Fundamentals uma bolinha de vôlei é isso aí nos vemos no próximo vídeo esse treinamento é contraindicado para quem não joga vôlei dominou em outro departamento um filho gratuito de tecnologia eu abraço a causa abraço você também tchau 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 tchau